Olá TV Caras, meu nome é Liliane Opperman, eu sou médica nutróloga e hoje eu trouxe pra vocês uma receita de uma caponata funcional super light, que vai ficar muito bem, é facílima de fazer. Bom, pra essa caponata nós vamos precisar de uma berinjela inteira, um terço de três pimentões, o amarelo, o vermelho e o verde. Aqui a gente tem dois tomates com meia cebola, meia xícara de nozes, aqui a gente tem uma colher de sopa de farinha de banana verde, uma colher de sopa de manjericão picadinho e uma colher de sopa e meia de orégano. A gente vai usar também o azeite, o aceto balsâmico, poporri de pimentas e o sal do Himalaia. A berinjela, ela foi picada em cubos pequenininhos, mas ela pode também ser picada em cubos maiores. A gente usou um forno médio e ela ficou assando por em torno de 15 a 20 minutos, sem ficar totalmente pretinha. E o interessante, colocar como metade da receita o shimeji ou o shiitake, que além de ter essa mesma coloração, o sabor combina super com os outros ingredientes. Na sequência, eu cozinhei também, por uns 20 a 15 minutos, os três pimentões somente em água. O interessante dos pimentões é que cada coloração tem um antioxidante diferente e deixa um prato bastante colorido e saudável. Os dois tomates foram picadinhos e primeiro a cebola, a meia cebola, ela foi dourada. Na sequência, colocamos ali o tomate e agora ele vem para dar o sabor para a nossa receita. As nozes, elas foram picadas ao meio, mas elas podem também ser trituradas. E a gente utilizou aqui a meia xícara. As nozes também são ricas em antioxidantes, tem a vitamina E. Não é à toa que ela lembra um cérebro. Manjericão, a folhinha tão famosa que agrega todos os sabores. Mas aqui a gente tem em torno de uma colher de sopa, mas também fica a gosto. Eu gosto muito de orégano, mas quem não é chegado pode usar um pouquinho menos. Aqui eu estou utilizando um e meio. Para quem não sabe, o orégano tem propriedades antifúngicas. Ele elimina o excesso de fungos que não são legais, que são patogênicos no nosso organismo. Esse é um ingrediente que eu indico bastante, que é a farinha de banana verde. Qual que é a função dela nesse prato? Ela diminui o índice glicêmico. O que é índice glicêmico? É a velocidade com que um alimento doce ou rico em carboidrato atinge a nossa corrente sanguínea. E quanto mais rápido é isso, pior. Este, naturalmente, é um prato de baixo índice glicêmico. O problema é o que você vai comer antes e depois dele, tipo as sobremesas. E com certeza, ela vai agregar muito essa propriedade de diminuir esse excesso de carboidrato. E aí, para a gente dar uma quebrada nesse aspecto ressecado, por conta dos ingredientes secos, a gente vai hidratar com aceto balsâmico, que dá também uma coloração. E o truque nessa caponata é que eu não utilizei muito o azeite. Toque final. Aqui é um poporri de pimentas. As pimentas, elas são termogênicas, com efeitos antioxidantes e maneira ao máximo no sal. Por isso, eu escolhi o sal do Himalaia, que tem também outros minerais, além do sódio. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto